O Didio, o nosso Giovanni Júnior, trouxe uma matéria extremamente importante, onde a polícia prendeu um então empresário que em três anos teria roubado, furtado, mais de 1.200 motos. Eu rodei a matéria e estou falando de um outro assunto que tem a ver. Porque agora nós vamos falar de um trabalhador que teve a moto roubada, furtada. E Didio, agora há pouco você mostrou logo na abertura do nosso jornal um então empresário em João Pessoa, na Paraíba. Ele foi preso com o mandato de prisão em aberto e em três anos ele teria participado de mais de 1.200 roubos e furtos. As motos eram roubadas, desmanchadas e desmonteladas. E as peças eram revendidas em várias lojas que na fachada a gente pensa que é uma loja séria, mas não. E agora você vai falar de outra moto furtada na Camino de Campos, né Didio? Com certeza, Pop, um sonho de consumo que foi realizado por um trabalhador que sai de bom sucesso. Quem sabe onde fica sabe a distância. Lá de bom sucesso ele pegava ônibus e vinha para Cuiabá todo dia, bem próximo ali do Nonubec, onde é seu local de trabalho. Na segunda-feira saiu a moto, depois de toda a papelada, aprovou o banco, parcelas altas. Você sabe que para poder financiar sem entrada você paga duas motos e aí enfim. Era um sonho de consumo. O rapaz pegou a moto na segunda-feira e foi para o trabalho. Até a folha de ave que caía em cima da moto, o ciúme era tanto que ele estava emocionado com a aquisição de um sonho que seria a XRE 190 cilindradas. Foi na segunda, tá Pop? Na terça-feira de manhã, quando viram ele chegando lá no serviço, alguém ficou cuidando, o rapaz que vai aparecer na tela, teve a moto furtada. É triste a história desse rapaz, está com prejuízo enorme e ele mesmo vai contar a história para a gente através de uma matéria que foi produzida, como tudo aconteceu e quais são as suas condições a partir de agora. Bom dia, John, você continua no link, mesmo o nosso jornal não tendo aí mais uma hora de jornalismo pela frente. Se alguma ocorrência acontecer nas ruas e avenidas Cuiabá e Vazia Grande, você tem prioridade, tá? Bora, comanda, play neles. A nossa equipe de portagem está na Carminha de Campos, bem próximo do entrocamento com a Fernanda Corrêa da Costa, o supermercado Comper e Nonubec como referência, onde um trabalhador que acabou de comprar sua moto num dia, no outro dia teve ela furtada. O furto acabou sendo registrado um pouco de longe, onde a qualidade do vídeo não é muito boa, mas mostra o momento que o rapaz da camiseta cinza, ele se aproxima daquela árvore, logo ali à frente. Naquela árvore estaria estacionada a moto do trabalhador, trabalhador que estaria na empresa e teve o seu sonho adquirido, a moto que ele queria, uma XRE 190 cilindradas. Após a comprar essa moto, ele acabou sendo surpreendido pelo amigo alheio, alguém que atravessa essa avenida toda aqui, vai até lá, já preparado, e em menos de dois minutos a moto acaba sendo levada. Esse trabalhador está desesperado. A possibilidade grande que está nas primeiras parcelas, e ele terá que pagar por um bem que ele adquiriu, a qual ele não está fazendo uso fruto. Mas, você que está em casa e tiver conhecimento dessa foto ou a moto que está na tela, se trata de uma XRE nova 2024 e que foi adquirida com suor ou no nome desse rapaz. Não só ele, mas também a própria revendedora entrou em contato, como vindo com a situação, porque agora depende das pessoas que estão nas ruas, passaram informação. Você viu essa moto andando por algum lugar? Você viu essa moto sem a placa? Você viu alguém pilotando essa moto? Ou ela está parada no seu bairro, algum comércio? Entre em contato no 190 com a Polícia Militar ou 197 com a Polícia Judiciária Civil. A moto é muito parecida com aquela ali, chegou daquela forma, chegou para trabalhar, pegou a sua bolsa com capacete, só que o criminoso já estava aqui, olhando o momento que ele chegou com a moto. Que horário você chega para poder trabalhar? Eu chego 7h10, 7h15, aí eu entro 8 horas agora, né, que eu entro lá para trabalhar. E agora, como vai ser a vida do senhor, moço? Porque a prestação dela ficou quanto por mês? Ficou 900 reais. E quantas prestações você tem que pagar? 48. 48 parcelas? Isso. Quanto é possível por quanto? Ah, ele saiu a financiamento, saiu praticamente o dobro da moto. Muito, é caro, né? Sai caro, tá pesado. E agora, como você está fazendo para poder vir trabalhar? Agora estou vindo de ônibus. De ônibus mesmo? Isso. Os crios de avião chegando, aí observou a moto ali, sem prato e tudo mais, aí levou a moto dentro. 46 mil reais de prejuízo, o seu Hélice, morador de bom sucesso, Várzea Grande, ele comprou ela para condução, não foi para poder ostentar. É uma moto que é 190 cilindrada da XRE, e qualquer informação que o senhor tenha a respeito dessa situação, entre em contato, ligue 190 para a polícia militar, ou 197 para a polícia e a judiciária civil. Com imagens de Giovanni Surtes, apoio técnico de Aeron, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. É covardia, irmão. Não tinha que roubar nem de Zé, nem de Tereza, mas alguns que já estão na guerra, desde o nascimento, para a sobrevivência, não merecia passar mais esse aborrecimento. Porém, o programa de hoje foi aberto, repito, com a matéria de um então empresário, que só no nosso programa já apareceu mais de 10 vezes, em várias operações da polícia, da força de segurança, aqui. Ele foi preso em João Pessoa, na Paraíba, porque tinha o mandado de prisão em aberto. E em dois anos, teriam então roubado e furtado motos iguais à sua, mais de 1.200 motos. Então, essa é a matéria que eu estou falando. Volta a imagem do então empresário, que estava com o mandado de prisão em aberto, o Marcos Torres Vieira. Só esse rapaz, no nosso programa, já passa de 10 vezes matérias, ou em lojas, onde ele seria o proprietário, ou o gerente. E agora, ele aparece no programa com a prisão realizada em João Pessoa, na Paraíba, porque estava com o mandado de prisão em aberto, por roubos e furtos de moto. É o que pesa contra ele.